Olá, muito bom dia para você que acordou cedo para estar com a gente aqui nessa manhã de domingo no seu Agroband. Muito obrigada pela sua companhia aí no campo ou aqui na cidade. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Lixo gerado por cigarros apreendidos pela Receita Federal vem ganhando um destino sustentável. Juazeiro recebe encontros sobre tecnologia de aplicação e fitossanidade na fruticultura irrigada. Feira Agropecuária de Feira de Santana movimenta a economia local e traz inovações do setor. Bahia se destaca como referência mundial na produção de celulose solúvel especial. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agroband. O lixo gerado pelos cigarros apreendidos pela Receita Federal vem ganhando um destino sustentável no Instituto Federal Baiano, no Campos de Valença. A instituição desenvolveu um projeto de compostagem transformando resíduos de cigarro em um composto com alto potencial para nutrir diversas culturas agrícolas, como dendê, cacau, cravo e hortaliças. Uma iniciativa inovadora está transformando resíduos de cigarros apreendidos pela Receita Federal em uma solução sustentável para o meio ambiente e para a agricultura. O processo de compostagem de materiais orgânicos em si é um procedimento muito bem documentado na literatura. Esse projeto tem um diferencial pelo uso específico de um resíduo de cigarro, que é produto de apreensão da Receita Federal. Então, para esse material orgânico ainda não há o desenvolvimento de pesquisas ou de estudos relacionados à identificação, por exemplo, de micro-organismos específicos para compor esse material. O projeto de compostagem desses resíduos visa gerar um composto com alto potencial de aplicação em diversas culturas agrícolas, como dendê, cacau, cravo e hortaliças. Aqui no laboratório, nós recebemos as amostras do campo e fazemos, então, procedimentos como a diluição seriada. Procedimento esse que tem como objetivo isolar os micro-organismos encontrados, adivindos dessa compostagem e, posteriormente, fazer a identificação dessas espécies. Esses micro-organismos atuam de forma acelerada na decomposição do tabaco, transformando o resíduo em um biofertilizante de baixo custo. Nesse momento aqui do processo de compostagem, já é possível verificar o crescimento de colônias fúgicas. Então, um dos objetivos desse estudo é fazer o isolamento dessas espécies em laboratório e realizar a identificação morfológica, inicialmente, dessas espécies e, em seguida, a identificação molecular. Com esse processo, a expectativa é que a gente possa gerar um produto que possa ser aplicado nesse processo, especificamente, para a decomposição do resíduo do cigarro. Nós estamos muito otimistas com esse processamento, porque rapidinho ele está fazendo a decomposição, tem mostrado um bom inoculante, percebido muitas bactérias nesse processo. Esperamos que, com 60 a 90 dias, ele tenha decomposto. Com isso, o composto gerado tem potencial para melhorar a nutrição das plantas de maneira eficaz e econômica. A identificação de diferentes espécies de micro-organismos pode permitir a criação de um produto específico, que poderia ser aplicado em larga escala na decomposição de grandes volumes de tabaco. Sendo essa uma nova tecnologia que poderá, inclusive, ser ampliada para outras partes do Brasil, considerando que esse é um problema extremamente sério. O número de apreensões de cigarros é o número de apreensões de cigarros e que é necessário o desenvolvimento de uma tecnologia específica para dirimir essa problemática. O Centro de Excelência do Senar foi palco de um dos maiores eventos do setor agrícola, o encontro sobre tecnologia de aplicação e fitossanidade na fruticultura irrigada. O evento reuniu especialistas, produtores, estudantes e empresas do segmento para compartilhar conhecimento e trocar experiências sobre as melhores práticas de inovação no cultivo irrigado. O Vale do São Francisco sediou o terceiro workshop em Nordeste. Especialistas, produtores e empresas do setor participaram do evento, que teve como principal tema a tecnologia da aplicação e a fitossanidade na fruticultura irrigada. A tecnologia de aplicação em si é uma ciência multidisciplinar em que a gente precisa entender sobre vários fatores, desde os fatores climáticos a fatores relacionados às pragas, aos alvos. Então aqui na feira nós temos vários implementos, vários modelos de drones, que é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada nas grandes culturas, mas também na fruticultura irrigada. Então aqui nós temos várias ferramentas. O desafio é tornar ou trazer para os produtores esse conhecimento, para que a gente possa utilizar dos insumos de maneira mais segura e eficiente. Foram dois dias de palestras e debates intensos. O evento destacou a importância da inovação para uma fruticultura mais sustentável, eficiente e segura. Especialistas de renome nacional compartilharam suas experiências, levando aos produtores novas ferramentas para o aprimoramento das práticas agrícolas. O evento traz um tema que é a questão de tecnologia de aplicação. Então muitas vezes a gente fica muito limitado na aplicação do produto especificamente. E não é só isso. A gente tem hoje um trabalho muito forte em manejo, e o produto ele realmente é o fator principal, porém a gente tem que ter uma entrega pensando no mercado. E isso a gente vê o momento da cultura, qual é o alvo e a praga que está sendo trabalhado. Então assim, a segurança de ter uma aplicação e recomendada no momento certo, com certeza traz segurança. Eu acho que a gente tem que levar isso cada vez mais para o produtor e para o mercado, para que ele saiba que tudo que ele está adquirindo está sendo trabalhado dentro das seguranças. E as empresas, não só a Baia, mas todas as empresas que trabalham com defensivo, buscando a questão da fitossanidade, a gente traz realmente essa segurança. A agricultura de precisão foi um dos temas centrais. Essa abordagem moderna visa o uso racional de recursos naturais e aumento da produtividade, através de técnicas que monitoram cada detalhe da plantação, desde o clima até o solo. Eu acho que o workshop de tecnologia de aplicação, ele é um grande evento, que ele é referência nesse tema. E a gente traz para esse ano a novidade, o lançamento da DJI, que é o drone de Deagra T-50. E é uma tecnologia fantástica, que aumenta muito a eficiência de aplicação. Então tem tudo a ver com o tema do evento e a gente está disponibilizando para o produtor o que tem de mais eficiente e mais tecnológico para o público em geral. A troca de experiências e o contato com novas tecnologias fortaleceram o compromisso com uma produção agrícola mais sustentável, capaz de gerar alimentos com maior qualidade e de forma ambientalmente responsável. Trabalhamos com produtos muito técnicos e muito eficientes, porém a gente precisa de uma tecnologia bem empregada no campo, que vem a trazer uma boa eficiência na pulverização para chegar o produto até o alvo desejado. Então a gente conta aí que esse evento vem aí proporcionar essas informações importantes para os produtores e melhorar a eficiência das aplicações em campo. A terceira edição do Workshop Nordeste de Fruticultura reafirmou o papel do setor agrícola como protagonista na busca por soluções que garantam a segurança alimentar e a sustentabilidade. Um evento que, além de promover o desenvolvimento tecnológico, fortalece a agricultura do Nordeste e no Brasil. E no próximo bloco, as novidades da Exposição Agropecuária de Feira de Santana. O programa Mais Pecuária Brasil tem feito a diferença para produtores rurais da Bahia. Focado no melhoramento genético do rebanho bovino, o programa tem o objetivo de melhorar a produtividade e a qualidade dos animais, beneficiando principalmente pequenos e médios produtores. Em parceria com a Conafer e a Alta Genetics, o programa Mais Pecuária Brasil vem proporcionando resultados expressivos para os produtores rurais da Bahia. Focado no melhoramento genético, o projeto oferece acesso gratuito à inseminação artificial, utilizando tecnologia de ponta que eleva a qualidade do rebanho bovino. Pequenos e médios produtores que antes tinham dificuldade em acessar essa tecnologia, agora contam com suporte técnico especializado desde o processo de disseminação até o acompanhamento da gestação. Na Bahia, milhares de disseminações já foram realizadas, resultando em bezerros mais saudáveis, com maior resistência a doenças e maior produtividade, tanto na produção de carne quanto de leite. O projeto vai além da melhoria genética, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda no campo, com o fortalecimento da cadeia produtiva local. Durante toda a semana, a Feira de Santana foi palco para a tradicional feira agropecuária da região. O evento, que movimenta a economia local, traz inovações para o setor, com destaque para a exposição de animais, equipamentos agrícolas e novas tecnologias. O Parque de Exposições João Martins da Silva, em Feira de Santana, foi palco da 45ª edição da Expofeira, a primeira realizada desde a pandemia, quando foi suspensa. A retomada do evento, que aquece a economia regional, atraiu feirenses e visitantes de toda a região para conferir a extensa programação, que incluiu atrações musicais, exposições de animais, leilões, provas de cavalos, uma feirinha de produtos agropecuários, palestras, cursos e capacitações oferecidos por entidades do setor, com o objetivo de formar mão de obra qualificada para atuar no mercado agropecuário. O ferense João Martins da Silva Júnior, presidente da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, foi o homenageado desta edição. No parque que leva o nome do seu pai, os organizadores da Expofeira destacaram o esforço da CNA para a realização do evento. Simplesmente dizer que é um sonho que está acontecendo hoje aqui, principalmente que a gente está revivendo os grandes eventos que ocorreram no passado aqui. E foi a minha, que eu participei, todo ano eu estava aqui presente na exposição, não só como expositor, muitas vezes eu era até o coordenador dessa exposição, muitas vezes eu tinha esse sentimento de orgulho, mas agora, nesse exato momento, meu sentimento é muito maior, é o sentimento da retomada do passado. E relembrar o que foi no passado, que para mim foi uma coisa muito gratificante. Então, o que eu estou vendo hoje, nada mais é do que a mesma coisa do que a gente está recebendo medalhas e medalhas de congraçamento, vendo velhos amigos, vendo velhas pessoas que trabalhavam no passado e que não trabalham mais. Então, para mim é tudo muito bom. A CNA participou com um grande estande compartilhado com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e a FAEB, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. Durante toda a semana, o local atraiu milhares de pessoas com programação diversificada para todas as faixas etárias, levando atendimento e informação técnica para o produtor rural, mas também apresentando o campo para o público urbano. O sistema CNA-SENAR preparou uma ação que nós intitulamos de Conhecer o Arco. E com isso, nós recebemos mais de 2 mil alunos da rede de educação básica daqui de Feira de Santana. Preparamos um kit para esses meninos, que foi composto principalmente de uma cartilha. Nessa cartilha, nós desenvolvemos atividades rúdicas contextualizadas com o setor, mas que também conversam com o currículo escolar. Os meninos desenvolveram essas atividades aqui, levaram brindes. Tivemos um kit lanche que foi especialmente oferecido para eles e as nossas frutas, que estão aqui ao dispor, para eles poderem também experimentar o resultado da produção rural. A Disporfeira sempre foi uma das nossas maiores exposições da Bahia e uma das maiores do Brasil também. O Brasil inteiro vinha à Feira de Santana, pela qualidade do seu rebanho, do seu plantel de equinos, pela qualidade do plantel de bovinos, de caprinos e ovinos. Aqui é uma região muito diversa, muito diversificada do ponto de vista da produção agrícola e pecuária. E a gente está muito feliz, em nome da Federação, da CNA, que está aqui com esse estande belíssimo, junto com o nosso Senar Nacional, trazendo para cá cursos, palestras, trazendo o dia de campo, trazendo a inovação, a tecnologia de volta. Então, é uma alegria muito grande a gente estar aqui revitalizando esse parque, junto com a Prefeitura Municipal de Feira. E uma alegria também ainda muito maior por estarmos aqui ao lado, construindo o nosso Centro Nacional de Zootecnia, onde Feira de Santana, a partir do ano que vem, vai passar a ser a capital da geração de conteúdo para a zootecnia do Brasil. Então, nós vamos ter aqui, ao lado do parque, uma escola que vai preparar a mão de obra, vai formar a juventude aqui da Bahia e da região de Feira de Santana especial, num curso tão importante para a nossa atividade, que é o curso da Zootecnia. Após uma pausa de quatro anos, o público de Feira de Santana e região pôde matar a saudade da Expo Feira, tradicional evento já consolidado no calendário agropecuário da região. E este ano, a feira atraiu o público do campo e da cidade, se consolidando também como uma opção de lazer e entretenimento para toda a família. Nós temos um Caminho da Roça aqui, que é um momento de integração de pessoas, com músicas de violão, com músicas gospel, com música de todos os gostos. É com famílias que aqui estão, mas o que nós tivemos de muita força aqui foram os treinamentos. Nós temos, teve um treinamento de casqueamento de cavalos que deu mais de 200 pessoas. Um grupo muito grande que veio aqui também divulgar o que é, as abelhas fazem que nós precisamos aprender melhor, que é o mel. O que nós temos aqui também são pessoas aprendendo a plantar alguns tipos de capim, que são específicos para o nosso semiário. Nós aprendemos muito nesse período. Além da festa das crianças, além de uma grande segurança no parque, nós estamos contando com muitas famílias. Portanto, o agro é isso. Agro é tech, agro é força, mas agro é família. Jovens de comunidades rurais da Bahia estão em Bruxelas, na Bélgica, participando do Brasil Origin Week, um evento que fortalece os laços entre o Brasil e o mundo. A iniciativa destaca agricultura familiar e práticas sustentáveis, mostrando o papel dos pequenos produtores na economia global. Filhas e filhos de agricultores familiares da Bahia, que estão sendo preparados para a sucessão rural, participam de um intercâmbio de experiências agrícolas em Bruxelas, na Bélgica. A missão no país europeu envolveu outros representantes do segmento, como a programação técnica e de pesquisa com imersão de uma semana. A iniciativa é uma estratégia de promoção da agricultura familiar promovida pelo governo do Estado, por meio da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Bahia-Ter. Esse intercâmbio promovido pela Bahia-Ter, juntamente com o governo do Estado da Bahia, é de grande importância para nós, do cooperativismo e do pessoal do governo, onde viemos conhecer as grandes experiências aqui na Bélgica, trazendo grandes recursos para nós, da Bahia, onde aqui, hoje, nós tivemos a oportunidade de conhecer em Alterlu, uma propriedade que transforma os produtos dos agricultores familiares, que tem ao redor dessa propriedade, em cerveja e em uísque, trazendo, assim, um valor agregado muito bom para esse produto, e agora nós estamos aqui em uma propriedade que tem uma produção orgânica e agroecológica, trazendo com a criação de galinhas para a comercialização num comércio curto, e, assim, tendo um valor agregado muito bom no produto, bem como a criação de ovelhas para a produção de leite. E, na propriedade, ele faz a transformação do leite das ovelhas em queijos e iogurtes e em sorvete, e também a produção de maçãs e cereais, a maçã transformando-se em sidra. Então, você vê que a nossa agricultura familiar tem muito a crescer, fazer com que, na propriedade do agricultor, ele tenha tanto a produção da matéria-prima, bem como a transformação dele e a agregação de valor. Na programação do grupo, formado por agricultores familiares, juventude rural baiana, entidades de ater, movimentos sociais e equipe técnica do órgão, estará ainda a participação no Brasil Origem Week, evento que apresenta ao mundo a diversidade de produtos originários do país. A gente tem uma importância grande na Bahia, de contribuir com agricultores e agricultoras na promoção e na contribuição de geração de renda. Então, pensar na agricultura familiar, na questão do consumo, e pensar na agricultura familiar, na comercialização, e saber que a gente tem essa oportunidade de contribuir com essas famílias, agregar valor aos produtos e poder comercializar no Brasil e fora do Brasil, isso contribui muito. A Missão Bahia Ter já realizou visita técnica à fazenda Big Farm, onde a produção de peixes e hortaliças se dá no telhado por meio da aquaponia, técnica de produção de alimentos que pode reduzir o consumo de água em até 90% em comparação aos sistemas convencionais, além de promover o reaproveitamento de água na produção. Atualmente, essa é a única fazenda do tipo na Europa, com perspectivas de expansão. A Missão Bahia Ter na Bélgica chega até o dia 10 de setembro, com mais visitas técnicas aos ecossistemas agrícolas regionais. É a segunda missão da Bahia Ter, onde a gente traz esses meninos, essas meninas técnicas, filhos e filhos de agricultores, para que possam conhecer o mundo. A gente faz a visita em várias fazendas, várias propriedades, e hoje de manhã a gente esteve no Parlamento Europeu, agora aqui na Embaixada, o Embaixador João, dando as nossas boas-vindas, o Brasil dando as boas-vindas para o próprio Brasil, extremamente importante, a Bahia, aqui representada pela Superintendência, pela Bahia até, representada por esses jovens que são atendidos pelo nosso governo, esses jovens técnicos, esses jovens agricultores e agricultoras familiares, que produzem um café de alta qualidade, uma geleia de alta qualidade, e claro, o nosso chocolate brasileiro, fazendo história aqui na Bélgica. E no próximo bloco você vai conhecer a nova unidade de beneficiamento de pescado em Rui Barbosa. O espaço tem capacidade para armazenar até 5 toneladas de peixe. Não saia daí, o seu Agroban de volta já! A piscicultura no território do Piemonte do Paraguaçu acaba de ganhar um importante reforço. A comunidade pesqueira do Açú de Vila Obau da Lencar, no município de Rui Barbosa, agora conta com uma nova unidade de beneficiamento de pescados. O espaço tem capacidade para armazenar até 5 toneladas de peixe. A iniciativa realizada pelo governo do estado, através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, beneficia diretamente os pescadores e pescadoras da Associação de Agricultores da Pecuária Velha, a APV. Além da unidade de beneficiamento, a comunidade recebeu um kit de agricultura e tanques rede, que permitirão expandir a criação e processamento de tilápia. A minha esperança é gerar muitos empregos para as pessoas carentes, que precisam, principalmente da agricultura, que o pessoal são carente e precisam muito de trabalho. E aqui vai gerar emprego sim, é a esperança da gente. Com a nova unidade, os pescados produzidos pela associação passam a atender aos padrões sanitários exigidos, possibilitando maior competitividade no mercado e garantindo a sustentabilidade da atividade pesqueira na região. Primeiro é um reconhecimento da importância das atividades agropecuárias, sobretudo dos pequenos e pequenas agricultores e agricultoras familiares aqui do estado da Bahia. É um trabalho que vem sendo fortemente empreendido pelo governo do estado, e hoje a gente está entregando essa unidade. São 20 famílias, a maioria é um empreendimento majoritariamente constituído por mulheres, que desenvolvem essa prática de processamento, beneficiamento e comercialização, significando, representando alternativa de renda, sobretudo desenvolvimento econômico para essas famílias, para essa região aqui. Um município pequeno, as atividades agropecuárias no comércio, representam uma alternativa importante. Então é uma valorização desse trabalho e é a expansão, a possibilidade da oferta dessa alimentação saudável, produzida pelos pequenos agricultores, chegar à mesa de baianos e baianas, não só do município de Rua Barbosa, como de toda a região aqui. Às margens do Rio São Francisco, em Juazeiro, foi inaugurado o Armazém da Caatinga, um espaço voltado para a comercialização de produtos da agricultura familiar, com foco na produção sustentável. O local reúne mais de mil itens vindos de diferentes regiões da Bahia e de outros estados, promovendo a economia regional e valorizando o trabalho das cooperativas locais. O Agrobande desembarcou aqui, nas margens do Rio São Francisco, mais especificamente na Orla de Juazeiro, para conhecer de perto o Armazém da Caatinga. Um novo espaço privilegiado de comercialização da agricultura familiar. O complexo, que oferta mais de mil produtos de diferentes territórios da Bahia e de outros estados, foi construído pelo governo do estado, por meio do ProSemiárido, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Nosso carro-chefe são as geleias daqui da região de Uauá. E também temos a rapadura de banana, que é daqui do Salete, do interior. Eles são nossos carro-chefe. A balinha de umbu, um bubom, de Uauá também, que é a maior cooperativa que nós temos aqui. Uma das, né? Que tem várias, são mais de 14 cooperativas. E mais de 118 produtos da região e também do Cerrado. Sempre tive curiosidade de conhecer, né, esses produtos do sertão. E eu sei que aqui o pessoal trabalha muito. Tem a uva, né, umbu. E aí eu queria vir aqui, né, pra experimentar, ver alguns produtos. E, em especial, né, eu vim pra ver essa cervejinha aqui. Que eu sei que é uma cerveja daqui da região. E aí eu vim pra experimentar. A loja Conceito, voltada à comercialização dos produtos de cooperativas e associações, ainda possui restaurante e abriga uma feira agroecológica e orgânica. A partir da nossa comercialização com os produtos, de certa forma, como é um ponto turístico, então, os restaurantes também acolheu essa ideia, né, de fortalecer os produtos da agricultura familiar, né, na parte de caprino e ovinho, no café da manhã existe buchada, o cuscuz, o sarapatel. E também, ao lado, o vizinho também fortalece os produtos do peixe, né, como a tilápia, que compra, que comercializa, fazem o petisco acontecer com as degustações também dos produtos aqui da loja do armazém da Catilha. Uma verdadeira mostra das riquezas do sertão está aqui disponível para consumo. Com embalagens adequadas, rótulos, selos e certificações de origem, os produtos da agricultura familiar não ficam atrás quando o quesito é qualidade e sustentabilidade. São pessoas, né, da região que dependem desse, desses produtos, né, da venda desses produtos para sustentar suas famílias e eu percebo que a gente está vendo cada vez mais destaque, né, para essas famílias, né, inclusive não só aqui, mas em outras regiões da Bahia também, né, esses produtos, eles estão espalhados. Eu fui em Itacaré recentemente e lá eu vi vários produtos daqui da região do sertão e que estavam lá expostos, né, então é bem legal. A Bahia se destaca como referência mundial na produção de celulose solúvel, uma matéria-prima obtida do eucalipto, essencial para várias indústrias. O Agrobândia foi até Camassari, na fábrica da Bracel, uma das líderes globais do setor, acompanhar essa produção. A capacidade instalada da unidade é de 500 mil toneladas. A Bahia se tornou uma referência global na produção de celulose solúvel, matéria-prima obtida a partir do eucalipto. E é na cidade de Camassari que encontramos a Bracel, uma das líderes mundiais desse segmento. A empresa é a única da América Latina a produzir celulose solúvel especial. Celulose solúvel é porque ela é dissolvida em alguma coisa, em algum outro químico, né, então a gente entrega a celulose para os nossos clientes que dissolvem a nossa celulose e geram o outro produto. A celulose solúvel especial da Bracel se destaca por seu alto grau de pureza, que chega a aproximadamente 98%. Nós estamos aqui no mezanino da fábrica, né, como vocês podem ver, a gente está usando os equipamentos de proteção, os EPIs, que é o capacete, o óculos e o protetor auricular. Dessa região aqui a gente consegue ver toda a logística de produção da celulose. São 17 horas percorrendo cada uma dessas etapas para produzir 1.400 toneladas de bobinas de celulose por dia. A empresa exporta 99% de sua produção para os mercados da Ásia e dos Estados Unidos, com uma capacidade instalada de 500 mil toneladas anuais. Nós temos 800 colaboradores diretos e temos mais ou menos a mesma quantidade de terceiros, Então, o impacto é de 1.500, 1.600 pessoas na fábrica. Na fábrica, o processo começa com a chegada da madeira de eucalipto descascada, a madeira retirada dos caminhões e colocada nas esteiras, onde vai passando por um processo de lavagem até chegar à etapa do corte em pedaços. Mas todos os detalhes desse processo de produção você vai conferir no próximo programa. Eu já adianto. Nessa fábrica da Bahia, a celulose não vira papel. Isso aqui é uma folha de celulose solúvel, de celulose para acetato. Ela tem mais ou menos 800 gramas. Parece uma cartolina de papel, de celulose graxa, mas não é. Por hoje é só. O Agrobande fica por aqui, mas você pode rever o nosso conteúdo em nossas redes sociais. Acesse o YouTube da Bande Bahia e siga a gente no Instagram, arroba agrobande ba. Um bom domingo para você e até semana que vem. E aí Obrigado por assistir.